Alô, torcedor bicolor! Neste sábado, o papão vai até Manaus pelo Brasileirão da Série B para mais um capítulo de uma rivalidade que vem crescendo no futebol do Norte. O Lobo segue em busca da primeira vitória fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento e terá pela frente a onça pintada. E todas as emoções dessa batalha, você acompanha aqui com a Super Marajoara. Amazonas vs Paisandu. Às 16h30 começa a preliminar com toda a nossa equipe de esporte. Imagens, bastidores da galera e conteúdos exclusivos que só a Super pode te oferecer. E às 17h30, a bola rola com a nossa transmissão ao vivo no YouTube TV Marajoara 50.1, site, aplicativo, portal e redes sociais. Vamos torcer juntos, torcedor! Série B com emoção é na Super Marajoara, onde o futebol tá na cara! Oferecimento à Província do Pará, Banca do Sucesso Home Center, Sapataria Paraibana, Avistão e RT Veículos.